Eu nasci para adorar Eu nasci para adorar Para proclamar a glória do Senhor Para ser o verdadeiro adorador Eu nasci para adorar Eu nasci para adorar Para proclamar a glória do Senhor Para ser o verdadeiro adorador O nome dele é Yeshua O nome dele Eu nasci para adorar 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 Amém, Senhor Glórias ao nome do Senhor Pode se sentar Pode se sentar Em nome da Padre de Deus Amém 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 Não preciso, eu ontem tive que fazer a versão quente da palavra, mas eu acho que serviu para todo mundo, não é verdade? Eu acho que todo mundo foi dormindo convidando o Eu Sou para ir junto, não é? Vamos dormir com o Eu Sou, o Eu Sou está aqui, o Eu Sou que Eu Sou está nesse lugar, não é verdade? E Ele é Deus, e Ele é Yeshua, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Senhor, eu já me apresentei ontem, eu sou pastor do ministério fundado por judeus, eu nasci em Cristo, nesse ministério, fui batizado, passei pelas águas. Então toda a minha formação, ela vem de uma cultura hebraica, mas nós somos um só corpo, não existe só uma igreja, amém? A formada de judeus, gentios, nações, não é isso? Árabes, como eu falei ontem, eu sou metade árabe e metade judeu. E foi só Jesus que apazigou o seu conflito constante. Eu sou um milagre, assim como todo mundo aqui também tem um milagre. E com certeza, se vocês andam com o Davi Silvestre, com o pastor Davi, todo mundo tem uma ardente paixão pela obra missionária, não é verdade? Não existe falar que igreja é missões, essa é uma igreja missionária, a gente é louco, porque a gente está tendo uma cabeça bipolar, não é isso? Ou a gente está se repetindo, porque não existe igreja na sua função, porque igreja é o corpo de Jesus, não é isso? Quando você está em casa, você é igreja, não é? Quando você está no ônibus, você é igreja. Quando você está no trabalho, você é uma igreja. Quando você está no banheiro, você é igreja. Quando você está no banho, você é igreja. Porque o corpo de Jesus, ele é parte, é formado pelos santos. E os santos congregam aqui, neste lugar, em uma congregação. Onde há a juntamento de santos, é uma congregação. Qual foi o ensinado errado? O pai e a igreja. Não estou falando só porque eu estou no restaurante, não, tá? Estou falando porque é assim, foi o ensinado errado. A gente começou a colocar um pensamento muito forçado em que temos que sair de casa para ir para a igreja. Aí o diabo faz a festa, então vão entrar na casa dele, né? Já que a casa dele não é a igreja, não é isso? Você é igreja na sua casa. Assim como você é igreja nesse restaurante. E aqui os santos estão congregando, amém? E aonde os santos congregam, Jesus te faz presente. Porque ele diz, ele diz, é dois ou três. E eles falam, ali eu estarei no meio de vós. E ele está aqui. Então a gente quebra barreiras culturais, né? Quando a gente está aqui falando sobre o Evangelho, uma boa nova da salvação. Onde a gente vai falar sobre identidade de sacerdócio. Porque quando eu não consegui falar muito do que eu queria falar, porque a gente estava ensinando para crianças, né? E quando eu saia, eu falava identidade da volta. Cristo, identidade, Jesus. Conseguiu um pouco entrar no ambiente deles, não é isso? Eles têm que ser imitadores de Cristo, não de nós. Né? Esse é o... Talvez esse é um grande erro quando você vai numa igreja e fala, eu sou o discipulador. Você ensina, mas a pessoa se torna discípulo de Jesus, entendeu? O discípulo é aquele que obedece, não é isso? O discípulo é aquele que serve. O discípulo é aquele que é capaz de largar sua pintade para fazer a vontade do seu mestre. E qual é a vontade do mestre? O mestre é ele, Jesus. Isso começa com um sentido onde eu quero começar dizendo... A gente fala muito sobre adoração. E adoração é uma palavra muito conectada com o amor, não é verdade? Peraí que eu vou ali adorar. Peraí que eu vou ali fazer uma adoração. Peraí que eu vou conversar sobre... Vou... Ajoelhar e vou adorar. A palavra adorar no hebraico, ela significa avodá. Avodá. E avodá significa também servir. Olha que coisa interessante. Adorar é servir, em hebraico. É impossível você adorar a Deus sem você servi-lo. Está entendendo isso ou não? Por isso que o lema do Ministério do Jardim tinha esse dia. Adorar é servir. A gente sobe a mangueira no risco das costas. A gente desce a mangueira, a gente sobe no Tuiuti, a gente vai no Jacaré. Porque adorar é... Adorar é servir. Isso é uma coisa que foi desconectada. Precisa voltar à conexão. Ah, eu sou um adorador. Maravilha, a gente está aqui e tal. Mas a gente está imediatamente precisando entender que a gente é um servo. Eu sou servo de Deus. O que é ser servo de Deus? É seguir aquilo que Ele mandou você fazer. Aquilo que Ele mandou você fazer é um pouco difícil. E você não consegue fazer sozinho, não é verdade? E acho que é por isso que ele falou bem claro. Sem nem nada poderes fazer, não é verdade? Ele disse, sem nem nada poderes fazer. E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando ontem. Porque uma igreja que perde a noção... Quando eu digo uma igreja, eu digo o povo, o povo. Porque... Jesus, Ele lava os pés. Jesus, Ele serve. Mandamento de Mateus 10. Onde Ele fala... Porque tudo que Yeshua, que Jesus falou, era mandamento. Vocês concordam com o que é ou não? Ele dá mandamentos são impossíveis. Ao ponto de vista humano. Amar ao próximo. Um novo mandamento é com os dois. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou o segundo mandamento é... Ou o que está aí ao Senhor é teu Deus e o Senhor é um. É isso? E depois Ele fala... O maior de todos os mandamentos é amar ao próximo como a ti mesmo. E Ele fala... Um novo mandamento é o de novo. Que você ame o teu irmão. Como eu os amei. Uau! Isso aí é uma coisa tremenda. Porque Ele está dizendo o seguinte... Você tem que se sacrificar pelo seu irmão. A que nível que Jesus levou o amor? Hein? A que nível? É uma pergunta. E é um nível que você tem que se perguntar todo dia. E todo dia você tem que pedir perdão. Porque nós não conseguimos chegar nesse nível. Quem aqui tem coragem de dizer... Cheguei no nível de Jesus e de amar. Hein? Alguém aqui tem os adiores de dizer isso? Ninguém. Mas Ele espera isso em você. Por quê? Ele não te criou. Ele te criou. A palavra fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Não é isso? Do Pai. São características que habitam em nós. Amar é algo poderoso. E quando você fala assim... Amar ao próximo... Como Ele te amou... Significa que você está dizendo assim... Olha... Você vai ter que servir ao próximo... Como eu vim ao mundo para te servir. Ele não fala isso? Que os servos não é isso? Ele fala... Até eu não é isso? Ele não fala até eu... Porque ele não é arrogante, né? Ou se a gente já poderia falar... Até eu estou servindo, né? Ele fala... Eu vim para servir. Há mais prazer em dar do que receber. O Evangelho é completamente composto de uma anulação de si mesmo. Não é isso? Eu preciso me anular. Eu preciso me anular. Eu preciso diminuir. Para que ele cresça. E ontem quando a gente falou para as crianças... A gente falava isso... Olha... Não imita ninguém que não seja Jesus. Por quê? Porque Ele é o único que é o modelo de servidão... Não é o que interessa para a gente. Porque a gente tem que estar preparado para correr pelo próximo a qualquer momento. Isso é uma coisa confrontadora. Porque a gente está muito acostumado com o nosso conforto, não é verdade? A gente está muito acostumado com o conforto. Há quatro anos atrás eu passei por uma situação confrontativa enorme quando a gente foi para a Mangueira. E quando a gente chegou na Mangueira, há três anos agora, a gente mudou para lá. E comecei a procurar alugar. E até o Senhor, eu falei, olha, como Ele mostrou para nós em primeiro lugar. E quando a gente decidiu ir, nós fomos numa época de extremo calor para a Mangueira. Nós tínhamos uma sala bem pequena, com 70 cadeiras. E menor que esse restaurante. Com móveis enormes, porque quem já foi lá no Rio viu móveis onde fica a Torá. E esse, já viram onde fica o rolo da Torá. Naquela época não tinha Bíblia assim, né? Eles liam em rolos grandes. Mais ou menos um metro, em dez. Pesa mais ou menos oito a dez quilos. E por isso que eles tinham que saber de cor a palavra. Até os trinta anos, eles tinham que saber o pentateuco de cor. Sem contar livros bíblicos, sem contar os livros escritos, os proféticos, os históricos. Por isso que Jesus sabia, ele sabia tudo. Paulo sabia, ele sabia tudo. Fazia parte da cultura guardar a palavra. Então ele fala guardar a palavra, memorizar a palavra e viver a palavra. E Jesus justamente veio porque o povo sabia da palavra em Paulo. Eles sabem. Façam aquilo que eles fazem, eles falam, mas não fazem o que eles fazem. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar assim também. Porque eles não estavam servindo, não é isso? Eles não estavam mais servindo naquele momento. Eles não eram mais servos. Eles perderam a noção do que o Senhor disse lá no Egito. O que ele falou no Egito? Vai lá e fala para o faraó. Para lá. Vai ver se o povo pare de servir. E vem o quê? Me servir. E esse relacionamento é um relacionamento confrontativo. Vou servir a Deus? Ou vou servir o mundo? A gente precisa ver que amar é relacionado com servir para Deus. Como é que você expressa o amor de Deus que vive em você? Servindo. Servindo. Saindo do seu lugar e indo fazer coisas que realmente ninguém ia fazer. Quando a gente mudou para a mangueira, voltando ao que eu estava dizendo, a gente entrou ali e estava extremamente calor. Lá dentro devia estar fazendo uns 50 graus, porque lá tem uma telha de amianto. Nem de amianto, eu não sei de que é aquela telha. Estava fazendo uns 50 graus lá dentro no primeiro culto. E a gente teve que sair do nosso conforto. Eu já estava trabalhando na obra missionária, pelo menos há um ano, um ano e pouco já. Indo todo dia cuidar de crianças abandonadas. Crianças que comiam comida de porco. Crianças, quando eu falo comida de porco, era lançado num chiqueiro. As crianças ficavam lá. E eu via aquela obra acontecendo. E eu via aquilo acontecendo. E eu via, vem cá que eu vou mostrar com você, pastor. Aonde a gente nada, vem pelo vinho da minha casa. Aí quando a gente chegava lá, era um esgoto todo que descia da mangueira. Eles nadavam literalmente em fezes. Está entendendo ou não? Você chega e pensa assim que lá tem banheiro? Não. Eu fui subindo para ver os lugares. Entrando, porque eu estava acompanhando, eu estava aprendendo. Você vê um cara que tem... Eu sou formado, eu tenho duas faculdades, eu estudei. Eu estudei negócios lá fora, como eu falei, ó. Estudei em música. Eu sou formado em marketing, publicidade. Premiado. Mas aonde fui fazer um grande MBA e mesmo vendando com um homem que não tem nem segundo grau. Tem só o primeiro grau, que é o missionário Wagner José. E ele me ensinou muito. Me ensinou tudo que talvez eu não tinha aprendido na Torá hebraica. Eu aprendi muito. Aquele homem, se vocês conhecerem ele, ele é um homem que tem muito a ensinar. Porque ele chora. Ele vê aquilo todo dia. Ele vê a mesma coisa todo dia. Mas quando ele chega ali, aquilo ainda constrange ele. Está entendendo isso ou não? Isso prova que ele é um missionário. Missionário não é aquele que chega e vê a criança no lixo num dia. E no outro dia. E depois no outro dia. Vai lá pro quinto dia e ele já acha aquilo normal. Não. Aquilo tem que te causar constrangimento todo dia. E toda hora quando você vê uma criança nadando em um rio de fezes. Tem que te incomodar. Está entendendo ou não? Quando você vê alguém na rua sem comida. Você tem que te incomodar. Você vai lembrar que na sua casa. Ele encolhe aquele mano. Reparte. Não é isso que você tem. Os que não tem. Você tem que pensar. Será que está sobrando na minha casa? É pra você começar a ser confrontado por coisas que você fala. Às vezes que você prega. Às vezes que você está dizendo assim. Uau, eu estou virando um povo um fariseu. Que está sobrando comida na minha casa. Será que eu estou distribuindo certo o que o senhor tem lhe dado? O que eu falei ontem? Dinheiro não traz felicidade. Não é isso? Foi uma contramão do que tudo que é pregado. Não confunda dinheiro com prosperidade. O senhor prometeu prosperidade pra você. Você precisa ser próximo pra poder servir ao próximo. E quando você chega num ambiente daquilo ali e você é próspero. Porque quem tem Cristo é próspero. Amém? Quem tem Yeshua dentro de ti é próspero. Não confunda prosperidade com dinheiro. Dinheiro é um negócio que quanto mais você tem, mais você quer ter. E mais você tem que ficar controlando ele. No final ele te controla. Não é isso? E você deixa de servir a Deus pra servir o quê? O dinheiro. Não interessa com o rico você é ou com o pobre você é. Porque o rico, ele está preocupado com o dinheiro que ele tem. O pobre está preocupado com o dinheiro que ele não tem. Ou seja, ele entra no ciclo vicioso do capitalismo. Não é isso? E a gente era uma igreja bastante arrumada, apesar de poucos membros, com uma boa entrada de ofertas e dízimos. E o senhor começou a avançar completamente a nossa vida depois que eu comecei a entrar na aula do missionário. Quando a gente mudou pra bandeira, ele deixou de ter pra ficar devedor. Eu estou entendendo isso. Estava até conversando com o irmão aqui ontem sobre isso. Falando, olha, está devendo. A culpa é sua. Você é mau caráter. Ele falou, não. Eu falei, então Deus vai te honrar. Amém? Ele vai pagar a sua conta. Ele vai pagar a sua conta. Porque você não está fazendo a vontade do Senhor. Ele vai pagar a sua conta. Ele vai pagar a sua conta. Ele não vai te deixar. Ele vai te fazer com você igual o Paulo. Ele vai deixar você ter muito. pra você não perder o foco da palavra de Deus. Ele também não vai deixar você ter, pouco a pouco, você perder o foco também da palavra de Deus. Ele vai te deixar você ser próspero. Amém? Isso é importante pra obra missionária. Porque quando você chega lá, no estágio como é o IBGE, como é a Mogueira, como é o Guinti, como é o Jacaré, que você anda e você vê as pessoas no nível de pobreza, no nível de carência, no nível de não ter, como você nunca imaginou na sua vida. Você vê criança puxando o corpo, que é o tamanho dessa mesa aqui, pelo rabo. E você lida com pessoas que nem eu lido no projeto que a gente tem em Segunda Viva, que vai toda segunda-feira pra lá. homens que têm AIDS, homens que são assassinos, homens que estão com tuberculose, pessoas com doenças, pessoas que chegam com fratura exposta e o médico não atende nos hospitais públicos. E a gente olha pra aquela situação daquela pessoa semana passada, como eu tenho criança, que hoje eu posso pegar um pouco mais pesado. Semana passada a gente estava atendendo um rapaz lá. É pra atender como é que a gente sai do nosso conforto, né? Nunca imaginei isso. Eu estava no culto e o nosso culto é de porta aberta agora. A pessoa entra lá, vê aquela igreja lotada de gente, aquela igreja que tem leitura em hebraico, ou doutorá. É diferente, que abre no sábado, que guarda no sábado. A gente guarda as festas bíblicas. E a gente está ali e ao mesmo tempo está entrando. O cara que entra no culto pra me abraçar, o memorador de rua, que está descalço. Ele chega ali na frente do altar e ninguém trava ele na porta. Ai de alguém travar alguém na porta da BTI. Porque eu imagino se na igreja, que Jesus é o cabeça, ele ia travar alguém de entrar dentro da sua casa. Não é verdade? Então as pessoas entram lá na BTI. Elas entram no altar e são membros de lá. Eles sabem como é que eu falo da verdade. Eles chegam lá na frente. Pastor, eu estou aqui. O que ele quer? Que eu pare de tocar. Que eu deixo. Eu abraço ele e volto pra cantar de rua. Mas depois eu abraço. Ele vai embora. Porque essas pessoas, às vezes, nunca receberam um abraço. Está entendendo isso? E elas estão fedendo. E não estão fedendo o corpo, não. Elas estão com o cheiro, assim, de perfume francês ao contrário. Entendeu? As pessoas que precisam do amor de Cristo que a Bíblia tem dentro de você. Como é que você vai praticar esse evangelho? Como você fala, às vezes. E aí você fala assim, Ah, eu vou só quando tiver uma viagem lá para o Rio de Janeiro. Bom, ontem tinha um monte de crianças daqui. Se eu não estou enganado, é pertinho daqui, não é? Rapaz, quando a gente começou a orar e botou a mão em cima das crianças, elas desmontaram. Não é verdade? Ficaram frágeis. Por quê? Porque o amor de Cristo se manifestou. Amém? Você imagina se eu podia fazer isso toda semana? Você podia fazer isso o dia 5, já não? Você podia trocar seu entretenimento para poder cuidar da vida de alguém. Não podia? E a gente fala, não, porque eu vou para a África. Meu irmão, olha só. O lema do Ministério Missionário é, A cada 100 metros de você, tem alguém pedindo socorro. Você viu o que eu estou dizendo? E você está procurando um investimento, a ver se você gasta uma grana para ir para a África. Não estou falando nada de conta das suas viagens para a África, não. Eu acho que chamado é chamado. Mas estou dizendo, no meu ponto de vista, de uma pessoa que mora dentro de uma zona de guerra. É uma zona de guerra. Eu vivo em uma zona de guerra, no qual você identifica a diferença de barulhos de arma, como eu falei ontem. No qual eu tenho que desarmar uma criança de 14 anos de idade. Na floreção, porque ele não sabe o que ele vai fazer. No qual eu tenho que chegar uma pessoa lá, com a fratura exposta, e eu olhar para aquilo, e eu chorando, porque eu te falei de novo, se isso se torna normal para você, há algo errado com você. Mas eu vou dizer, o Senhor quer tirar a sua igreja da zona de conforto. Está entendendo isso? Está com o ar condicionado? Está errado. Pô, mas eu não vou ter. Vai ter. Mas quanto você está dando do seu dia, para poder servir quem não tem? Você está falando o quê? Você está sendo radical demais? Não, eu estou sendo verdadeiro, gente. Eu tenho um pastor que mora em Israel, judeu, que é uma referência para nós, que eu acho ele em 30. Ele sai de Jerusalém, e vai pregar para árabes que moram na faixa de Gaza. Sabe o que é isso? Ele está indo para lá dizendo assim, me mate, me mate, me mate. É isso que o Senhor espera desta igreja, amém? Isso que o Senhor espera de você. De você. De você. Porque ele fala que viver é para Cristo, não é isso? Morrer é lucro. Cadê os homens e mulheres que se gastam no Evangelho? Ah, mas eu tenho que estudar. Claro que você vai estudar. Você vai ser muito próspero, eu tenho que trabalhar. Você vai ser muito próspero. Mas o Senhor está te dando esses dons para você servir a Ele, porque tudo é para Ele. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Não vi você. Você foi criado por Ele e para louvor dEle. Efésios 1 começa dizendo que você é louvor da glória, da graça de Deus. Repete comigo. Eu sou louvor da glória, da graça de Deus. Amém. Isso é lindo, não é verdade? Então ele espera que a sua vida seja, e que você seja o quê? Um louvor. Que você ande. exalando força e exalando o poder dEle é o que você tiver. Então, quando a gente olha para essa situação na nossa vida, eu estou falando assim, geral, no fim, esperando, de verdade, sair daqui para ir para um lugar para fazer alguma coisa. não tem hora certa, amém? De novo, não tem hora certa. A hora que decide é Ele, quem determina o momento é Ele, mas tem que dizer eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, e me leva para onde você quiser, Pai amado e querido. Porque é isso que lhe interessa. No nosso caso, nós temos duas frentes. A gente é um ministério missionário no qual trabalha, coloca a mão na massa para cuidar dos órfãos e das viúvas, leia-se isso, todo tipo de carência que você puder imaginar, adapta essa passagem de Tiago 1 e coloca no dia de hoje, você imagina todo tipo de gente que nós ligamos lá. Aponta a gente está sentado ali e começa a ver escorrer sangue com uma cadeira no chão onde um rapaz está sentado. E a gente olhar aquele sangue e falar, ele está tendo uma hemorragia agora aqui. E a gente chamar o SAMU, chamar a ambulância, pergunta se a ambulância vem. Pergunta, é morador de rua? É, tá bom, estamos chegando. Você acha que eles vão? Uma pergunta, você acha que eles vão? Aí você tem que pegar o cara sangrando e botar onde? Dentro do seu carro e levar ele para o hospital. e chegar no hospital e ainda empurrar para o cara ser atendido. Porque era isso que Cristo iria esperar que você fizesse. Não é verdade? É isso. Há tanta dispersão hoje. A gente tem celular, a gente tem Pokémon, não é isso? Pokémon, não é isso? Uma coisa, a gente tem internet, que a gente está escravo. se a gente se conectasse com Deus, com o Espírito Santo, no mesmo nível que a gente se conecta com as coisas do mundo, você já estava andando sobre as águas. Você está entendendo ou não? Você já estava andando sobre as águas. Tua mãe estaria doente, você ia chegar para ela e falar assim, cure em nome de Jesus. E ela ia curar na hora. é que a gente está conectado com outras coisas. A culpa não é sua. Mas a gente tem que pensar a dizer aonde eu estou errado, porque a palavra é... Você quer ter poder? Arrependa-se. Arrependa-se. A gente está perdendo o poder que há numa oração de penitência. A gente não sabe diferenciar súplica, de intercessão, nem isso de lamento. Paulo sabia. Petições, súplicas. A gente só fala, pai, estou precisando, pai, eu preciso, pai, está difícil. A oração mais certa é dizer, pai, faz a tua vontade completamente em mim. Porque ele sabe o que é o certo. Foi o que eu fiz quando eu saí de lá do conforto e fui para São Cristóvão, para o desconforto total. e a gente tem um líder que é o Eduardo, o Rabino do Ardstein, e ele tomou essa decisão. Ele falou, eu tenho que mudar para lá. Ele falou para a igreja inteira, de uma vez. E eu não perco que essa igreja queria. E foi. Porque grandes mudanças precisam de atitude, amém? Precisa de atitude. Você vai falar, peraí, que eu vou esperar a resposta de Deus. Peraí, que eu vou esperar a resposta de Deus. Imagina se o Josué tivesse assim, me fala. Imagina se Davi fosse assim. Ele era, mas ele estava preparado para a batalha. Israel, se fosse assim. Israel mesmo, nos dias de hoje, peraí que eu vou ver se eles vão me atacar ou não. Caem por dia em Israel, por dia, 250 mísseis. Só que não chegam ao sol, porque eles estão o tempo inteiro sendo interceptados. Está entendendo como é que funciona? Mas quem protege é o Senhor, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Ele diz que protege. Israel vai ser sempre protegido dentro do Senhor. Estou te falando de novo. Você imagina se você está aqui, você sabe que está caindo 200 mísseis ali fora. Se é taipais? Sinceramente, se é taipais? 200 mísseis, não é? Um, dois, são 200. Como é que você estaria? É mais ou menos assim que eu fico lá no longueiro. Espera aí, acho que isso aí foi uma R15. Granada. Isso está ali, 100 metros da gente. e aí o conceito de entender Israel e entender guerra começa sempre com você e fazer parte. Tudo que é diferente. A gente não pode subir como... Aí sim, nós temos que ser diferentes porque a palavra fala o Senhor é comigo, do que posso eu temer o homem? Não é verdade? Se o Senhor é contigo, do que você pode temer? Nada. Porque se você não tiver que morrer pelo Evangelho, você vai para a glória. Eu vou falar de novo, se você tiver que morrer por Cristo e pelo Evangelho, você vai para a glória. Você está com medo de morrer? Então você não é cristão ainda. Você fala de Pedro, você fala de Paulo, você fala de João. Fique imaginando lá na guerra do ponto dos Amarequitas, Moisés, olhando aquele povo que lambia as costas do mais fraco, ou seja, morria as mulheres e as crianças. Eles vêm com a faca por trás, matando. A palavra fala eis que fria com o povo Amarequita, povo que acaba por trás. Em Hebraico, Amareque, significa aquele que lambe por trás, que ia destruindo você por trás. E ia atrás de Israel. E aí, o que eles fazem? Sobam no monte para orar, não é isso? Leva lá Moisés, Moisés sobe lá em cima, levanta o braço dele de um lado, o Itaú, do outro lado, o Tarão, sacerdote mesmo, o braço levantado, só que ele fala, Josué, vá lá embaixo e vai guerrear com aquele povo. Junta o grupo lá e vá lá guerrear. Não é grande não. Guerra mais era. Guerra mais era. Era pedra, pedaço de pau, não é isso? Tinha pouca flecha, a espada ainda não era quebrava essas coisas, na verdade, era muito detonativa, quebrava o trânsito, mas o Senhor deu vitória para Israel. E a igreja vai passar pelo mesmo processo que Israel passou. E a gente precisa se fortalecer na palavra de Deus. Porque quando a gente vai entrando lá dentro desse mundo, e eu não vou te dizer, o mundo ali fora está pedindo socorro para você, o que que Romanos 8 fala? Que toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Você é filho de Deus? Ah, então tem um Zezinho, um Paulo, um Davizinho, um José Eduardo, um Mateus, um Mike Tyson, geralmente os nomes assim que aparecem, Michael Douglas, né? Clayson, esperando por você. Está esperando por você. A criação aguarda ansiosamente pela sua manifestação. E essa é a que vai acontecer com você dentro da sua casa? Me fala, eu acho ótimo essa reunião aqui ser num restaurante. Isso prova que o Senhor está fazendo alguma coisa na terra. Amém? o Senhor está fazendo alguma coisa que você está sempre na sua casa para ir encontrar uma congregação de santos aonde? Um restaurante. Deus está querendo fazer alguma coisa. Detalhe, Deus está fazendo alguma coisa. Quando a gente ouve notícias ruins, a gente olha para uma situação e fala assim, meu Deus, será que está tudo ruim mesmo? Não está. Eu estudo, eu estudei, na verdade, eu estava entendendo um pouco de missões internacionais como um homem chamado Dom Finto. Todo mundo usou ele de Papa Dom. Ele é um judeu messiânico e ele foi e começou a trabalhar em lugares que ninguém queria. Na Síria, no Líbano, no Iraque, no Irã, na parte de guerra da África que pouca gente quer ir. Em certa leoa, onde os caras cortam o braço, de perna, ele foi. E quando ele chegou lá, ele começou a dar reposta e dizer assim, Jesus está voltando mesmo porque no meio deste povo há um povo forte em Cristo clamando a volta. Estou entendendo ou não? Há um povo, há pessoas que estão sem braços, sem pernas, há pessoas que estão ali sem nenhuma expectativa de vida, mas sendo transformadas pelo poder no nome de Jesus. você vê quando eu leio uma reportagem no jornal e quando eu ouço pessoas dizendo olha, os sírios estão vindo, estão atacando o mundo, ok, isso faz parte de um plano maligno, ou seja, o povo está fugindo, os refugiados de guerra nessas áreas de conflito. Qual é a função da igreja nesse sentido? receber esse povo, não é verdade ou não? Não é melhor ele ser recebido pela igreja do que ser recebido pelo Michel Temer? É uma pergunta, não é melhor? Não é melhor ele ser recebido por nós do que ser recebido pela Dilma? Você é recebido por um governo internacional que se coloca contra Israel? Você não tem que, você, porque a igreja, a igreja é uma nação, o Senhor sempre tratou as nações como aquelas que se converteriam ao Deus de Israel. Isso não aconteceu? Não aconteceu? Você é convertido ao Deus de Israel por causa do sangue de Jesus. Isso te fez se tornar eterno. Você é a eternidade há em você. Ninguém pode mais deter você a não ser o seu medinho de morrer. É um medinho que tem Cristo. Ele prometeu aquele que crê em mim. Não é isso? Não perecerá. E eu tenho reparado nisso. A gente tem lidado com gente que está muito preocupada com morrer. Meu irmão, você tem que se cuidar, você tem que se amar. Não é que ele falou aquela moça, eu quero amar mais, amar mais o próximo. E aprender a cuidar um pouco mais de mim, emagrecer, fazer malhação, não é isso? Começar a cuidar. Tem que se cuidar, tem que tratar, bem com os outros. Mas, principalmente, tem que perder esse apego à vida. Se você olhar lá em Apocalipse 12, os únicos que vencerão o diabo são aqueles que têm o sangue de Jesus, o testemunho do Evangelho e não tiveram amor à própria vida. Estão entendendo ou não? Isto é algo inventado, isto está escrito na Palavra de Deus, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Começa catastrófico, porque você vê isso aqui, isso vai muito além de qualquer filme que você já viu em toda a sua vida de ficção científica ou terror. Não é verdade? Olha só. Primeiro, e vi um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol pela lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida em favores de parto e gritava com ânsia e tal luz e viu o outro sinal do céu e o ex que era um grande dragão vermelho. Você imagina se olhar para o céu e ver um dragão vermelho? Está uma Bíblia, não estou inventando. Aqui. Que tinha sete cabeças e dez títulos e sobre as cabeças sete de adendas. Continuando. Isso acaba, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está falando dos demônios, que caíram. Não vai entrar a escatologia, não. Quero dizer o seguinte, está dizendo aqui, a mulher fugiu para o topo londo agora, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto onde já tinha o lugar preparado e houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam como um dragão. Batalharam o dragão e os seus anjos. Batalha, né? Guerra, o tempo inteiro. Guerra, guerra, guerra. Mas não prevaleceram nem mais no seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão e a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, ou seja, quem é esse dragão? O diabo. Quem crê que o diabo existe aqui? Eu creio que ele existe, mas eu não tenho medo dele. Amém? Você tem que crer que ele existe. Você vem ser esse, você não vem ensinado aquele visível. Eu não creio em doente, então eu não falo de doente o tempo inteiro. Eu não creio em gnomo. Por isso que eu acho que ateu gosta de Deus. Eu falo de Deus o tempo inteiro, eu falo muito de uma coisa e as que acreditam, não é verdade? Agora o diabo a gente fica a repreender o tempo inteiro. Olha só o que está escrito aqui. E eu vi uma grande vóra do céu que dizia agora é chegada a esta salvação. Ou seja, ele está falando de serpente, do diabo, do dragão. Ou seja, ele está pegando uma guerra enorme, né? Quem vence o diabo? Pergunta para mim, quem vence o diabo? Quem vence o diabo? Está aqui escrito a versículo 11. Ele está dizendo para vocês, ok? E para mim, eles venceram, eles o venceram, está na minha tradução, pelo sangue, ouvindo comigo, pelo sangue do cordeiro, pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Então, como é que você vai vencer o diabo? Pelo sangue do cordeiro, há poder no sangue de Jesus, amém? Há poder no sangue de Jesus. Quando você não sabe quando lidar com uma situação, você vai dizer assim, há poder no sangue de Jesus. Há poder para destruir fortalezas. Há poder para destruir o medo que está dentro de você. Há poder para destruir a dependência das finanças que você tem e você deixar de servir o dinheiro e o dinheiro começar a te servir, amém? Porque você acaba sabiscrado disso, não é? Então, o diabo não é um tipo de demônio, não é? Que Jesus fala que é mamão. Ele fala, Jesus fala, deu o nome, ele falou, o dinheiro tem um nome, o nome dele é mamão. Mamão. Mas vamos ter que ver, claro que você tem, você vai ter, você vai ser próspero, amém? Para servir ao reino de Deus. Então, você só vai vencer pelo sangue. O sangue está resolvido, não está? Todo mundo aqui querendo o poder do sangue de Jesus, amém? Acontece alguma coisa na sua vida, clama o sangue de Jesus. O sangue A esposa não estava passando bem, a gente veio para cá. a oração foi no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Ela melhorou para poder vir para cá. Não precisa de dar grandes testemunhos, não. Clama, há poder no sangue de Jesus. Quantas pessoas são curadas lá, porque na obra missionária você acha que a gente tem remédio, médico o tempo inteiro? A gente só tem isso. É o sangue de Jesus agora. Gente, é curada, pessoas são curadas. Há poder no sangue. Então, eles vão vencer o diabo por quê? o sangue depois com a palavra de Deus. O testemunho é o quê? É a palavra. A palavra tem que ser o seu argumento, sua munição. E a última é, repete comigo, eu não posso amar a minha vida mais do que eu amo sem ouvir a Jesus. eu não estou inventando isso para que lê Apocalipse 12, versículo 11 todo dia. 12, versículo 11, lê todo dia, todo dia, quem sabe, o medo de morrer vai sair de você. Isso é uma cura que tinha, você acha que Pedro tinha medo de morrer? Paulo e Silas tinham medo de morrer? Estavam presos lá, imagina eles presos lá, não é isso ali? presão, nu, nu é uma vergonha, você está nu, você imagina ser preso nu, um pedacinho de madeira, ele estava lá, porque posso crer não há, não sei se vocês cantaram isso, tá? É o que a gente tem que cantar, a gente sabe? Porque tem morrer não há, é isso que ele fazia. O que o senhor fez? Trouxe um terremoto, isso pode acontecer com você? Não, você tem que falar, isso pode acontecer com você? pode, isso vai acontecer com você, porque o sangue do Cordeiro te acompanha, amém? Nós precisamos ter força disso, porque como é que você vai invadir, e vai cuidar de vidas, sem entender que tem poder no sangue de Jesus? E a identidade de Cristo se deve estar em você? Ele não estava preocupado se eles iam morrer, ele estava preocupado se eles iam dormir, mas isso tem que ser com você, tem que ser, ai, eu vou dizer de novo, os dias serão terríveis, você crê no que eu estou falando? Não precisa crer no que eu estou falando, não, está aqui, você vai na igreja, ou vai em um lugar procurando um profeta para falar com você? Eu fico vendo isso lá, síndrome do profeta, lá, lá na, síndrome do profeta falido, né, ontem a gente deu um exemplo, que eram aqueles exorcistas profissionais, mesmo, que tiravam o demônio em troca de dinheiro, no final tomaram paulo, apanharam e saíram nudes, não foi correndo, porque não tinha o que? Identidade, não é isso? Não tinha identidade de Cristo, mas nós temos a identidade de Cristo, não temos a identidade de Cristo, ou não? Aí quando você vê o sacerdócio, e você vê, o processo que o Senhor está chamando para você dizer, sacerdócio é o que? Servir, não é isso? Então, qual o nível de sacerdócio que eu estou? Lível 1, número 2, número 3, 4, ninja, não é isso? Yeshua, qual o nível que você está de sacerdócio? Você tem que pensar, qual o nível? O que? Sacerdócio é servir, e Deus não está preocupado, você acha que Ele está preocupado? Jesus te mandou para a missão, você acha que Ele está preocupado, como é que vai ser? Ele mandou, Ele vai fazer você ir, ser vencedor, Ele vai fazer você prosperar na missão que Ele te deu, porque esta não é a sua vontade, é a vontade dEle, eu fico vendo, as pessoas ficam esperando, aí vão numa igreja, ouvem uma palavra profética, vou lá porque tem uma palavra profética naquele lugar, com o privatão, com o privatão, com o privatão, com o privatão, para não dizer outras coisas, é isso? Com o privatão, coloque suas ofertas aqui nos pés dos apóstolos, é isso? como um privatão, isso eu posso falar o que eu te falava, no profético, deixe que te digo, que te falo, que tu terás uma casa linda, filhos lindos, sua vida será maravilhosa, aí fala, mesmo tipo de padrão, não é isso? eu não, eu prefiro falar, e as pessoas ficam nessa expectativa, e começam a comprar, o que não tem dinheiro para comprar, não é a verdade? E depois fazem aliança, aliança com o Banco Itaú, aliança com o Banco Bradesco, não é isso? Aliança com a Caixa Econômica, não é isso? Quem eu quero comprar geladeira, uma TV de plasma, não é isso? Nem tem mais barra, porque eu quero agora, comprar um carro, para ficar com, rebaixado, eu preciso de uma foda, de liga leve, eu preciso, não é isso? Eu preciso, ou seja, para você ter necessidade, que você não tem, ou seja, você faz aliança, gente, uma dívida é uma aliança, ok? Você crê no que eu estou dizendo ou não? e você é inclusivo a ter carrão, para poder falar para o bem, aí você começa a ler um monte de livro, que não é a Bíblia, que é livro motivacional, não é isso? É um livro de, a gente ensina de autoajuda, mas o único livro da ajuda do alto é esse aqui, não é isso? Tem a da autoajuda, e a ajuda do alto, a ajuda do alto é esse aqui, é esse que vai te curar, é esse que vai te transformar, mas a gente vai lá, e a gente quer ouvir aquela palavra gostosa, né? Que palavra legal, tô vendo uma grande viagem missionária para vocês, meu, eu sou para a África, vai te tirar um monte de porta bacana lá, não sei o quê, eu quero ver o que ela dizer para eles, ó, você vai falar, mas quando você chegar lá, vai ter os três caras lá, com a metralhadora para você, e vai te perguntar, que Deus não se serve? e você vai dizer, eu sirvo a Jesus, depois você vai tomar um tiro, e você vai encontrar Jesus, não quero ver, você vai pegar o avião, eu sei que ele vai pegar, não é isso ou não? Né? Eu tô dizendo a verdade, porque essa é a mensagem, a mensagem de Jesus foi essa, ele era profeta, não era? A palavra fala, eis que apareceu o maior profeta, não é isso? Todo mundo vai lá para ele, tu és profeta, primeiro, ele foi profeta, não é isso como majésia, depois ele foi rei com Davi, e hoje é lance com Cristo, amém? Ele é o rei de Israel, e rei de todas as nações, ele era profeta, e eu fico com a palavra de Jesus, no mundo tereis aflições, eu falo que no mundo você vai ter, no mundo eu vou ter um dia gostoso, e vai lá, você vai lá no culto, já é assim, aleluia, glória, peraí que eu estou vendo um anjo, vou tocar na roupa do anjo, você vai ver anjo sim, qualquer lugar, você vai ver anjo aqui, na rua, aí você passa, você passa três horas, quatro horas, chega em casa, no domingo você já está depressivo de novo, na segunda você já não quer ir para o trabalho, não é verdade ou não? dessa feira você já está com o domingo, meu Deus, eu estou cansado, nem começou a semana, quem tem Cristo vai para cima domingo, vai para cima segunda, vai para cima terça, na quarta é vitorioso, na quinta é na sexta, é no sábado, é no domingo, não tem dia do Senhor, porque todo dia é dia do Senhor, amém? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? É um processo até, porque o dia do Senhor que está na palavra, é o sábado, vendo os dez mandamentos, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, precisa ser colocado na sua vida, todos os dias, para que você comece a entender, porque a eternidade vai ser aquilo que todos os dias serão do Senhor, e hoje você precisa anular você, paralisar tudo o que te preocupa, parar de ouvir vozes, e começar a ter uma transformação completa, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há na palavra do testemunho, e no poder que há na eternidade que a gente perdeu, e isso é muito importante, Malaquias 3, fala bem isso, olha só, Malaquias 3,1, diz, Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, eles já colocam esse mensageiro, como João Batista, ok, guarda a linha, guarda esse versículo 1, porque a gente vai voltar nele agora, para finalizar, de repente virá o seu templo, ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, quem é o anjo da aliança? Yeshua, Jesus, ok, quem é o anjo da aliança? Jesus, o anjo da aliança virá o templo, ele não entrou no templo? Ele falou, esse templo vai ser destruído em três dias, porque ele não habita em templos construídos por mão de homens, ele habita em você, o reino dele se completa em você, habita em você, vive em você, e ele diz, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Mesmo antes de Jesus vir, de Yeshua vir, ele já falava, quem vai me suportar? Isso não é coisa de Velho Testamento não, isso é coisa da palavra dele, porque lá na frente ele diz, no mundo tereis aflições, em Malaquias, que é o último livro profético, pelo menos na ordem das Bíblias que a gente tem, ele está dizendo o quê? Quem vai me suportar? Aquele Deus que você ama? Aquele Jesus que você ama? Ele está perguntando o quê para você? Quem vai me suportar? Será que você vai me aguentar? Será que você vai aguentar ele? A gente pensa no Jesus, pregado na cruz, não tem? Fala de novo, Jesus ele está lá, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, amém? Ninguém detém o poder de amém, ele é aquele, que Davi fala, eu estou indo não no meu nome, não vestido com as minhas armas, eu estou indo armado, e municiado, no nome do Senhor, dos exércitos de Israel, no qual o príncipe dos exércitos do Senhor, quem é? Jesus, e ele está voltando, me estou perguntando, quem poderá me suportar, ou seja, não é light a vida com ele, o Evangelho não é para te trazer vida fácil, você pede com isso, é uma frase boa, o Evangelho, não é, para quem quer, vida fácil, não é, amém? não é, o Evangelho não é, para quem quer, vida fácil, não é aposentado para o Evangelho, quando eu ouço um pastor, falar, vamos me aposentar, tem uma coisa errada, porque pastor não aposenta, não é verdade, pastor ouço, pastor é pastor, até o último fôlego de vida dele, amém? Missionário é missionário, até o último fôlego de vida dele, porque você foi criado para ele, por ele, para a glória dele, e se há alguma coisa no seu caráter, que está fora disso, você precisa se acertar, porque de novo, ele disse, quem poderá me suportar, quem poderá me suportar, e ele diz assim, e quem poderá subsistir, quando ele aparecer, suportar, e existir, ele diz assim, porque ele é como o fogo do ouro, e como a potássia dos lavanderos, aquele sabão que te lava, ele está falando do sangue aqui, ok? Ele morreu por você, e você não vale nada, mas para ele você tem muito valor, eu não valo nada, mas para ele eu tenho muito valor, ele morreu por um mundo, absolutamente corrompido em si mesmo, não é isso? e ele bem antes de você morrer, eu já sabia que você ia existir, isso não é tremendo ou não? Mas ele está escolhendo de amar a ele, quando você escolhe amar a ele, ele fala, peguei em você, eu já te escolhi em você, é uma coisa, uma troca constante, você fala, ah, eu escolhi Deus, ele faz assim, bobinho, já sabia quem você era, eu coloquei o amor dentro de você, ele te delieve a vida para você me amar, ele já estava nesse relacionamento aí, você escolheu a bênção, parabéns para você, amém? Esse é o caminho, então, esse mundo, ele vai te levando para um caminho, muito difícil, e vai te distanciando desta vontade, a pergunta tem que falar assim, Senhor, eu quero suportar a sua presença, eu quero continuar existindo, mesmo quando você vier a julgar a terra, e se for hoje, eu quero continuar existindo, e se for amanhã, eu quero continuar existindo, e eu quero suportar a sua presença, eu quero aguentar a sua presença, por mais que eu fique como João, jogado ao chão, como Daniel, desmaiado, mas eu vou me levantar para vencer, eu vou me levantar, porque eu tenho a identidade de Cristo em mim, eu suportei, porque eu imitei a ele, e para terminar assim, três pontos fundamentais, uma das coisas que o diabo está, geralmente, pinta e borda com a gente, é porque a gente não sabe, qual é a nossa visão, agora eu vou falar de coisa corporativa, ok? A gente não sabe qual é a nossa visão, a gente não sabe qual é a nossa missão, a gente não sabe qual é a nossa, os nossos valores como igreja, está entendendo ou não? Isso foi dado ao longo da Bíblia inteira, você acha que isso foi inventado por um marqueteiro? Hein? Você acha que foi inventado por ele? Não, está na Bíblia, Abraão tinha visão? Tinha ou não tinha? Abraão tinha missão? Abraão tinha valores? Quem é o pai da fé? Abraão! Jesus tinha missão? Jesus tinha missão? A igreja tem missão? Tem! A igreja tem missão? Ela tem valores? Da Bíblia inteira, baseada em Malaquias 3, de Gênesis a Apocalipse, Gênesis já fala em uma coisa chamada Proto-Evangelho, Gênesis 3,15, é o Proto-Evangelho, o Evangelho é a Boas-Novas, em Hebraico chama Bessorá, Boa-Nova, a Boa-Nova é quando você sabe, porque você vai ter o seu pecado perdoado. Evangelho 3,15, qual é a primeira Boa-Nova? Ele fala assim, olha, vai nascer, nasceu de mulher, aquele que vai pisar a cabeça da serpente, ou seja, uma Boa-Nova, não é verdade? Um maravilhoso, dois caiu, não é isso? Três, ele dá a Boa-Nova, não é? Um, dois, três. No três, ele dá a Boa-Nova. Então, é o Evangelho. Naquele três, ele está dizendo o seguinte, vou te falar qual é a tua visão. A sua visão, como igreja, é preparar o caminho do Senhor Exu, amém? Vamos lá comigo, repeta a sua visão. Qual é a sua visão? Jesus. A missão, a visão da igreja, é preparar o caminho para Jesus. A visão, a visão porque você está vendo que ele está vindo. Você não crê que ele vai retornar? Você não crê que você vai encontrar e casar com ele? Você não crê que você vai viver eternamente com ele? Então, você quer que todo mundo tenha essa mesma alegria, não é isso? O maior patrimônio, o maior commodities que você pode ter, commodities é bem de troca, de consumo, você pode ter, o que você já teve na sua vida? Não foi quando você ganhou desconto no blogging, não. Não foi quando você conseguiu ir ali e ganhar, se deu bem, porque você conseguiu desconto de 20% quando o cara queria te dar 10%. Não é isso. O maior commodities que você ganhou na sua vida é o sangue de Jesus, amém? É a graça. O maior commodities que você tem é a graça. Por quê? O que custou o sangue do Filho de Deus para que você tivesse isso. você entende que essa é a maior troca que pode ter? E ele te deu isso para você propagar o evangelho dele para que todo mundo pudesse ter acesso a isso. Então, ele espera que você faça isso. Então, a sua visão é preparar o caminho de Jesus. Qual é a sua missão? Depois de preparar, de ler tudo, ler Malaquias 3, ler Gênesis, ler números, ler Bígico, entender que a gente é um mediador entre o homem e Deus. Eu entendo que a sua missão, a sua missão é equipar, equipar toda a terra, equipar aonde tiver pessoas, equipar o povo de Deus através do ensino, do louvor, da adoração, dividindo toda a revelação que Ele te deu. Jesus salva. Então, você vai falar isso. Ah, não sei pregar, não é a minha. Vai pregar isso. Você vai poder trazer pessoas a Jesus, amém? Então, qual é a sua missão? Equipar, preparar o povo de Deus. Então, a visão é preparar o caminho do Senhor, é isso? Então, qual é a sua missão? Preparar o povo de Deus. Aqueles meninos não são potenciais, o povo de Deus aqui. Você não se sente com uma necessidade de preparar eles? Porque vão vir dias difíceis para eles, não vão vir? Você precisa preparar esses caras, você não precisa chegar. Se você chegar lá, dar um beijinho, uma juzuba para ele, vai embora. É isso que o Senhor espera de você? Isso não é obra missionária, isso é turismo missionário, ok? Isso é turismo, você está dando oportunidade para o cara ir lá, tirar um selfie do Instagram, com um monte de gente carente, com a camisa amarela, e ir embora. isso é um absurdo ao Evangelho de Cristo. Amém? Isso te faz uma pessoa absolutamente desconectada com a vontade de Jesus. A vontade dele é que você vá lá e prepare esse povo para que ele seja próspero na terra do Senhor a vida. Estão entendendo ou não? Em um dia, você não vai lutar ninguém. Em um dia, você vai preparar alguém e ele fala, o próprio Jesus ficou, ele precisou de três anos, não foi? Três anos. Então, primeiro é preparar o caminho do Senhor, essa é a sua visão. Qual é a sua missão? Preparar, equipar e treinar o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Todo mundo tem fôlego de vida que está ali, precisa de ser salvo. Vocês já foram salvos, não é verdade? O que é de onde o cara está aqui pregando o Evangelho da Salvação para vocês? Me fala. Vocês já foram salvos? Alguém aqui tem dúvidas de ser salvo? A gente faz agora um apelo aqui. Alguém aqui quer aceitar Jesus depois dessa pregação? Pronto, tem que entender qual é a sua visão. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? E aí, eu pensei em valores baseados nos grandes sacerdotes da Bíblia. O primeiro valor que eu listei é, repita comigo, buscar total intimidade pessoal com Deus. Você tem que desligar seu celular quando você está ouvindo a palavra de Deus. Você tem que se desligar do mundo quando você está ouvindo a palavra de Deus. Você tem que se desligar da terra quando você está ouvindo a palavra de Deus. Por isso que às vezes a palavra não entrou em você. E às vezes que você está falando, ah, já ouvi isso, eu quero botar a mão na massa. quando você está lá ajoelhado, orando com a sua intimidade com Ele, porque Ele vai servir e Ele vai derramar sobre você o vale da sua palavra. Outro valor é defender e espalhar o amor do Senhor por toda a humanidade. Mais um. Ensinar e discipular. Não é verdade? Você não precisa ensinar e discipular? Você é capaz de ensinar, tá? Você, todo mundo aqui já criou que Jesus é o Senhor, não é isso? Então, todo mundo pode ensinar. Ele não disse ide e fique ouvindo as pessoas. Ide e fique imitando pessoas. Ele disse ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai. Ide e pregai. Ele não tem modelo. O modelo é abrigo, ok? Quarto, ter a adoração e o Evangelismo como estilo de vida. Fico vendo um monte de gente falando assim, eu estou na cultura do reino de Deus. Que cultura do reino de Deus, gente? Onde é que está escrito na Bíblia? Hein? Cultura do reino de Deus se é anjo. Se é anjo. Fico vendo essa galera que fica tocando na cultura do reino é todo mundo igual. Tatuado e barbudo com camisa xadrez. Botar a camisa de Jesus que é boa e na rua. Não é verdade? Já viu essa galera? Tatuado e barbudo. Nada contra a barba, né? Tatuado, barbudo e camisa xadrez e é lá daí. Está lá. Não é isso? Está na cultura do reino. Aí fazem encontros e fazem seminários e fazem coisas e não deixa o cara com vontade de ir lá na rua cumprir a visão e a missão do Evangelho que é ir e salvar vidas. Ir e salvar vidas. Esse dito eu quero te dizer e repito comigo. Sucesso sempre será sucessão. Amém? Sucesso não é você conseguir um lugar mais alto. Repete outra frase do pastor Archer e Treiter lá de Jerusalém. Ele sempre fala repita comigo Toda autoridade dada para o homem por outro homem faz com que pessoas sirvam a ele. Ok? Toda autoridade repita comigo Toda autoridade dada por Deus faz você abençoar outros homens. Toda autoridade que Deus te dá é para você servir. Amém? Deus ele dava autoridade para Davi para ele ser o que? Um ser e toda vez que ele tentava servir a si mesmo e o que ele fazia? ele fiava o pé da jaca não é isso? Errava pecava perdia filha não é isso? A vida do cara foi terrível mas ao mesmo tempo ele teve um conto com o Senhor e se arrependeu e se arrependeu a ponto de não se preocupar com a própria vida. Terminando sucesso sempre será sucessão então qual o problema da igreja? Título não é isso o tempo inteiro? Títulos 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 vem cá você que eu vou te dar um título hoje não é isso? Serve direitinho que você vai ganhar um título legal não não é assim o teu sucesso não é onde você vai chegar no fim de carreira é onde o teu discípulo vai chegar amém? Isso vai te dar mais prazer de viver porque você não vive eternamente a única maneira de você se manter aqui é que seus discípulos levem a palavra que Deus colocou em tua boca amém? e a última uma dentro desse desse também diz assim que Yeshua ele não criou uma escola de líderes não é verdade? ele chegava lá e os caras falavam assim Pedro eu vou te ensinar a liderar você vai ser líder dessa maneira vai mandar dessa maneira vai fazer assim eles que vão estar debaixo de você não Yeshua criou uma escola de servos não é isso? ele criou uma escola de servos não crie uma escola de líderes não entre no lugar que tem modelo de escola de líderes ok? peraí vai pro curso escola de líderes vai pra outra rua não é lá que você tem que ir porque Jesus ele não mandou você criar a escola de líderes mandou você criar a escola de servos desculpa desculpa se eu estou ofendendo alguém e tem escola de líderes aqui eu tenho que falar o que o senhor está falando para o meu coração para falar essa noite então você tem que fazer o que? uma escola de servos tem um pastor que montou na escola de líderes sempre pastor chega aqui aonde está aqui na Bíblia que tem escola de líderes vamos montar uma escola de servos porque nós teremos os melhores líderes da terra o líder é Jesus porque até ele veio para servir estão entendendo isso ou não? amar Israel estão entendendo ou não? sabe por que? porque a palavra manda é mandamento não é mandamento? é mandamento salmo 122 repita o que? orai pela paz de Jerusalém que prosperarão aqueles que te amam isso é interessante que você vai nessas igrejas de prosperidade só tem dois mandamentos na Bíblia inteira que fala de prosperidade ok? só dois qual o primeiro? honrar pai e mãe quer ser próspero? honra teu pai e sua mãe foi a aula com os garotos ontem não foi? honra pai e mãe mesmo se for drogado confuso problemático depressivo lésbica né? travesti honra seu pai e sua mãe ok? porque tu serás próspero não é pela quantidade de oferta que você traz de dízimo que você traz Deus não precisa do seu dinheiro ele quer a sua vediência tá ouvindo bem? imagina já vi entregador de lugar os caras bons começam a ver a palavra aí chega algo e fala assim olha porque Deus quer ver o seu comprometimento com ele porque Deus quer ver eu até consigo ver Deus lá em cima assim com um monte de anjo assim peraí que estou preocupado porque a Eliane não conseguiu dizimar nesse mês como é que eu vou pagar o sol hoje que está dominando a terra? como é que eu vou pagar a água da terra? você consegue ver isso ou não? você acha que Deus está preocupado? nem de onde? ser comprometido é mandamento e aí você faz o seu tocar no seu coração que toque meu irmão você tem a revelação dízimo é mandamento não foi anulado é mandamento mas Deus não precisa quem precisa é você está entendendo ou não? agora prosperidade não tem a ver com o dízimo você entende disso ou não? desvincula a prosperidade financeira de dízimo não tem nada a ver dízimo tem a ver com obediência até porque uma vez o Senhor falou conosco lá em Jerusalém não trate dízimo como dinheiro nem oferta como dinheiro ele veio como sangue está entendido? entendendo isso ou não? como oferta e terminando ame Israel porque você será de próstata está no mesmo nível de honrar para a irmã não está entendendo? honrar para a irmã e você vai ser próstata ame Israel e aí quem sabe porque Israel não está em conflito lá nesse momento terminando mesmo acabei vou parar de falar salmo 122 ele fala algo no versículo seguinte tremendo ele fala identificarei muros de segurança em sua vida se você é mais Israel está entendendo ou não? eu garanto tem gente aqui que não ora por Israel todo dia eu garanto e é mandamento e fala que vai trazer você próspero eu vou falar de novo Jesus se ele vem de helicóptero para a terra você acha que ele vai usar no Rio de Janeiro? hein? a Bíblia não fala onde é que ele vai pousar? Zacarias 14 aonde? Jerusalém Nova York é legal o Zurique é maneiro não é isso? mas aonde ele vai pousar? só que ele não vai vir de helicóptero ele vai vir com um cavalo branco destruindo todos os inimigos dele uma espada saindo da sua boca fogo saindo dos seus olhos e ele vai para Jerusalém está caindo o nome Jerusalém agora? está a igreja deveria estar orando por uma nação por Israel todo dia não sou eu que estou falando está escrito aqui porque você já ora naturalmente pelas suas coisas pelo seu país mas a palavra manda você orar por Jerusalém também ok? a partir de hoje quem vai orar por Jerusalém todo dia? quem quer ser próspero aqui? quem quer ser próspero não é isso? quem ser próspero aqui? honra pai e mãe e ora por Jerusalém amém? não é mais simples do que isso ou não? só isso e o rei está lutando o rei está lutando e ele é o rei de Israel e o cabeça do corpo da igreja concorda comigo? ele é repita comigo ele é o rei de Israel e o cabeça do corpo da igreja e ele está lutando é hora da gente se acertar é hora da gente colocar nossos corações e o senhor me perdoa porque eu não orei por Jerusalém como está escrito na palavra vamos orar para a gente terminar aqui a nossa reunião vamos colocar nossa cabeça baixas e vamos orar Pai Todo-Poderoso Senhor no nome e na autoridade do Senhor Jesus nós nos aproximamos de Ti aqui humildemente confessando nossos pecados Pai pedimos o Senhor que perdoa os nossos pecados Pai nós estamos aqui arrependidos pois o reino de Deus está chegando mais e mais o reino de Deus não é comida nem bebida Senhor não é o nosso momento Senhor de comunhão de homens é sim um encontro Senhor onde o rei está voltando para a terra e onde a sua igreja está subindo para encontrar com ele Senhor perdoa-se porque com certeza aqui tem tantas pessoas precisando de mudança de vidas assim como eu também estou precisando Pai Pai nós precisamos de Ti Senhor convente-se Senhor nos nossos corações e faça com que a igreja o corpo do Senhor porque Tu és o cabeça do corpo da igreja tenha alinhamento Senhor que verdadeiramente viva pelo sangue do Cordeiro verdadeiramente viva pela palavra do testemunho da Tua palavra Senhor Senhor e que a gente tenha menos medo de morrer Pai que a gente quando fique doente ou que tenha algum doente perto de nós não falamos Senhor não é porque ele vai morrer Senhor aquilo que Tu disseste e se nós camássemos no Seu nome enfermos seriam curados mortos ressuscitariam Senhor e o Evangelho seria entregado a toda criatura Pai o Senhor disse se nós tivéssemos isso venenos poderíamos ser picados por escorpiões ou por cobras e esse veneno não faria mal nenhum a nós e hoje nós vimos televisão nós vimos tanta notícia ruim todo dia Pai todo dia nós recebemos uma notícia ruim se eu ligar a televisão é notícia ruim é ouvir de outras pessoas é ouvir Senhor que homens estão sendo presos para coisa nenhuma Senhor enquanto nós somos livres pela verdadeira liberdade dada pelo sangue de Jesus Senhor nós fomos tocados Senhor a maior notícia que pode ser dada para alguém é você aceita o Senhor Jesus como seu único suficiente salvador Ele diz eu aceito os céus entram em festa Senhor Senhor muda a nossa posição diante das situações Senhor muda a nossa colocação o nosso jeito de falar faça com que a gente pare de ser imitadores Senhor imitadores de modelo do mundo Senhor enquanto nós temos que ser um modelo Pai Senhor perdoa Senhor perdoa a tua igreja Senhor que não está entendendo o que ela faz Senhor perdoa a tua igreja me perdoa a igreja aqui nesse momento perdoa os meus irmãos nós estamos orando por toda a igreja de Campinas agora Senhor toca Senhor toda a igreja toca a igreja de Campinas faz a igreja de Campinas uma igreja com força Pai porque tu tem poder para mudar essa igreja Senhor tu tem autoridade para mudar essa igreja Senhor porque a igreja não é minha a igreja não é de ninguém aqui tivemos pastores a igreja é tua Senhor e a tua palavra fala Senhor que aquele que é teu reconheça a tua voz aquele que é teu reconheça a tua voz conhece quem é o Senhor endireita a tua casa endireita as famílias endireita Senhor traz de novo o aspecto moral da igreja Senhor coloca o evangelho de novo dentro das igrejas coloca a palavra Senhor traz Senhor palavra forte contra pecado outra vez pessoas que quando ouçam o pecado que elas têm elas se arrependam ao Senhor ao invés de questionar dizer será que eu sou pecador será que eu sou pecador mesmo porque eu não oro com os negros da lei é porque é mandamento e pecado é quebrar mandamento Jesus já falava isso pecado é transgredir a lei pecado não é fazer algo errado pecado é transgredir a lei de Jesus e a palavra fala aqueles que guardam e obedecem a minha lei esses amam a Deus amam a Deus isso tem sido removido dos cultos Senhor isso tem sido removido dos corações Senhor nós temos uma igreja que é cada vez mais preocupada como eu posso estar como eu vou estar como eu serei como é que eu vou me vestir como é que eu vou viver enquanto o Senhor disse aquele aquele verdadeiramente que persistiu até o final este é o vencedor aquele que diz verdadeiramente o pão de cada dia nos dá oito não se angustieis por coisa alguma e a gente vive angustiado a gente quer esse mandamento também é mandamento saiu da boca de Jesus ele disse não antes seja angustiado e a gente fica angustiado perdoa a nossa angustia Senhor perdoa porque a gente fica angustiado enquanto não tem dinheiro perdoa porque a gente fica angustiado enquanto estamos com problema de saúde perdoa porque a gente fica angustiado até se a gente vai viajar ou se vai sair perdoa porque nós estamos pecando contra Ti Senhor Senhor que a gente possa vir lançar a nossa angustia sobre a Tua potente mal Senhor Senhor cura a alma daqueles que estão aqui nesse lugar Senhor daquelas que estão aqui nesse lugar Senhor tira e remove toda a depressão em nome de Jesus Senhor tira e remove toda a angústia desse lugar Senhor nós queremos Senhor ver e sentir e frutificar Senhor os frutos do Espírito Senhor mansidão alegria esperança gozo paz Senhor muda-nos para que como nós disseramos que seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu verdadeiramente se for necessário o Senhor vai tremer o chão desse lugar Senhor Senhor abençoa as próximas reuniões desse lugar abençoa as próximas reuniões desse lugar as pessoas próximas reuniões do Fornex Senhor nós colocamos o destino do Fornex nas Tuas potentes mãos Jesus colocamos o pastor Davi nas Tuas mãos Senhor colocamos ele sua família quer orar pelo filho dele que está com fé nós repreendemos essa fé em nome de Jesus saia em nome de Jesus saia se há um espírito confrontador a palavra aqui saia saia do meio de nós porque Senhor nós só vamos andar sobre as águas novamente quando nós entendermos não houver mais nada a ser confessado dentro de nós Senhor enquanto houver algo a ser confessado a gente está pesado ainda Senhor nós precisamos ter a leveza do Teu Espírito em nós Senhor Pai Todo-Poderoso nós pedimos Senhor levanta um povo em Campinas Senhor levanta um povo em Campinas Pai traz unidade a esta igreja daqui Senhor traz unidade remove a força do denominacionalismo das igrejas Senhor a Tua igreja está em denominações e isso te enfraquece ela porque o Senhor nunca criou denominações Senhor não inventou a Assembleia não inventou o Batista não inventou o Senhor presbiteriano não inventou nenhuma denominação a igreja só tem uma denominação o Espírito Santo de Deus essa é a denominação e é isso que faz o Deus e gentil juntos sem nenhuma igreja só Senhor quero orar Senhor pela conferência que vai acontecer sexta sábado domingo está aqui o pastor Vitor que vem aqui da igreja do Deus do Leão nós pedimos Senhor toca aquele lugar com o teu fogo Senhor leva Senhor essas pessoas que estão vindo de vários lugares protegidas que haja avivamento que faça parte do avivamento Senhor desta cidade de Campinas Valinhos e Mineno Senhor uma palavra que faça voltar uma igreja Senhor que luta contra pecado que luta contra tradições de homens e que ama Israel Senhor e que não tem medo Senhor de viver uma vida de Cristo e não sepando em vergonha do Evangelho de Cristo Senhor porque crente de verdade ele é crente em qualquer lugar é crente aqui é crente no Iraque é crente no Líbano Senhor fortalece os projetos que há